Para começarmos o programa com animação total, tinha que ser com música, né? Bom, esse paulistano que está aqui, bonitão, começou a tocar despretensiosamente no The Cat Club, lá em LA, lá em Los Angeles. E com maestria ele conecta sua voz com a alma e o coração sem intermediários. E agora lança seu primeiro disco. Aliás, é homônimo e autoral. Olha a coragem dele. A elegância do pop moderno e a energia para mover multidões estão fundidas no seu trabalho. Quem está conosco é Jorge Calil. Você chegou de um jeito assim, querendo não mostrar um certo amor que agora em mim eu sei que vai ficar. Muito mais do que eu sonhei, muito além do que eu perdi. É tão bom viver o bem que só você me faz sentir. A vida é boa pra quem quer se entregar no mundo em suas mãos. Mas cuide bem porque eu não quero encontrar a tal da solidão. Você chegou de um jeito assim, querendo não mostrar um certo amor que agora em mim eu sei que vai ficar. Muito mais do que eu sonhei. Muito mais do que eu sonhei, muito além do que eu perdi. É tão bom viver o bem que só você me faz sentir. Que só você é quem me faz sentir. Só você me faz sentir. Não só você me faz sentir. E aí Jorge, obrigado por ter vindo. Prazer, Jorge. Você tá bom? Fala, bonitão. Como é que você tá? Ivan Teixeira. Tudo bem? Bom. Senta, fica à vontade. Faz enquanto você tá em casa. Tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você caracteriza esse seu trabalho? Que é autoral, né? Hoje o cara tem que ter coragem de fazer isso, né Jorge? É verdade. Rony, eu acho que esse trabalho tem uma relação muito forte com as minhas influências, no pop, o soul, o rock, é um disco que tem 10 faixas, foi produzido pelo Rodrigo Castanho, gravado, mixado e masterizado por Júnior Meira. Acho importante dizer quem participou desse trabalho, porque as pessoas pensam que o artista às vezes é o foco, é o foco realmente, mas se não fosse por esses caras, esse disco não estaria aí também. Quem tem esse tipo de atitude comportamental é ator. Quando eles vêm aqui falar da peça, eles falam do iluminador, do não sei o que, falam de todo mundo, do diretor, do produtor. Eu acho que de certa forma é isso mesmo, que todos nós somos interdependentes. Somos cúmplices de um trabalho, né? Claro, claro. Olha lá você como está bonitão. Que bacana. Você está com um monte de show programado, né? Tem um show de lançamento semana que vem. Estão sabendo, eu vou dizer, está aqui, está anotadinho aqui. Agora, diz que é um tipo de performance para casal apaixonado. Também, também. Casal apaixonado, solteiro, que queira se apaixonar, para todos os públicos, Rony. Sabe que eu olho para você, fico com saudade do meu velho blusão de couro. A minha camiseta era básica, a gola era aqui assim e era branca, o cabelo era igual. Não é? Viva James Dean. Você não viveu isso? Uma época muito boa. Eu conheço, já ouvi muito. Oh, meu Deus do céu. Já ouvi muito. É isso aí. Mais uma, Jorge. Mais uma, vou lá. Estou aqui ouvindo. Por toda a vida. Vem te falar de um tempo que ainda insiste em não passar. Eu lembro de cada segundo desse mês que você não está. E aqui dentro o que deixou é o que não quer cura, é o que não vê sentido sem sentido. Por toda a vida. Por toda a vida eu vou te levar, eu já tentei de tudo, mas nada faz sentido se você não está. E começar. E começar o momento que eu poderia encontrar o alento. E qualquer boca e outra vez você vem me roubar de um alguém que nem chegou. Por toda a vida eu vou te levar, eu já tentei de tudo. Mas nada faz sentido se você não está. Por toda a vida eu vou te levar, eu já tentei de tudo, mas nada se completa se você não está. Não está. E cada passo meu vai te procurar, a espera de te ter, ao menos te falar. Por toda a vida eu vou te levar, eu já tentei de tudo, mas nada faz sentido se você não está. Por toda a vida eu vou te levar, eu já tentei de tudo, mas nada faz sentido se você não está. Por toda a vida eu vou te levar, por toda a vida eu vou te levar, eu já tentei de tudo, mas nada faz sentido se você não está. Não te falar. Confere comigo. Vê se é isso mesmo. Dia 2, na Mata. Na Mata Café. Na Mata Café, na Rua da Mata, no Itaim Bibi, um lugar de absoluta referência. Na Mata Café, lá na Rua do mesmo nome, não na Mata Café, na Rua da Mata. Que hora vai ser? Às 9 horas, abre a casa, o show começa às 11 horas. Ok. Dia 2, de agosto. Dia 2, quinta-feira. No dia seguinte, no dia 3, você vai estar na Livraria Cultura em Campinas. Em Campinas. Tá. Uma maratona nessa medida de disco, meu Deus. Uma delícia. Dia 17, não acho não. Dia 17, você vai estar na FNAC do Shopping Morumbi. Exatamente. Muito legal lá. Gosto muito também. Querido, obrigado. Sucesso para você. Obrigado. É um prazer em te ver, querido. Sucesso para vocês. Obrigado, Rony. Ó, sexta-feira tem sabor diferente, né, bonitão?